Hora do recado, telespectador DDD 3399111443, tá ali a mensagem. Boa tarde, Nico, estamos aqui assistindo você. Parabéns, seu programa é 10. Somos de Tambacuri, há pouco o Fantoni falava lá de Tambacuri, né? Nico, eu e minha mãe, minha de 92 anos, queremos ver você dançar mais. Sério? Mas eu dancei o que aqui? E eu, umas quatro músculos, até chocolate hoje. Mas não, Fátima, judia dele não, a... Sabendo que vem eu danço mais. É, ué, é, o joelho tá hoje. Boa tarde, Nico e toda a equipe. Nico, oi, aqui é a Edirlene Doutinópolis. Fala, Edirlene, por favor, manda um abraço pra minha filha Yasmin Valentim, que mora no Rio e tá aqui visitando a vovó Jacira, que está dodói. Ô, vovó Jacira, melhora aí, vovó Jacira, pra curtir a netinha Yasmin Valentim. Desejo boas férias a Gisele e bem-vindo ao Marcos. Você sonota infinito. Os melhores do Brasil. Obrigado, a Gisele deve estar viajando aí. Cancun, Cancun. Olá, boa tarde, sou o Farlete, essa de rosa aqui, ó. Ó, identificou, ó. Essa outra gatona é minha mãe, sua fã. Essa aqui, ó, gatona. O nome dela é Lucilene. Manda um beijo pra ela e pro meu padarço, Antônio Aleixo. Somos de Bom Jardim, Patinga. Dona Lucilene e o seu Antônio Aleixo. Beijo no coração de vocês. Tamo junto, tamo junto. Bom Jardim. Boa tarde, Nico. Aqui é a Maria de Fabriciano. Vamos de Canjiquinha? Vamos. Cadê? Ei, cai bem, não cai lá, mano, nesse friozinho? Aparece aqui qualquer hora hoje. Ah, mas lá em Fabriciano não dá, não. Dá tempo de eu chegar lá, não? Tô com um compromisso aqui, vai. Mas um dia eu vou aí. Eu vou aparecer aí. Seu programa é nota mil. E viva Canjiquinha, hein. Ó. O que tá rolando ali, Lamonier? É doce, Lamonier? Boa tarde, Nico. Eu sou aqui na casa do meu tio, ligado no BG, que é mil. Tô cerrando uma Canjiquinha. Só deu Canjiquinha hoje, olha lá. Manda um abraço para o meu tio Antônio Furbino e para a Maria. Eles não perdem um programa. Será que é a Maria que colocou a Canjiquinha lá? Agora volta aquela mensagem anterior. Aqui, Lamonier, a Canjiquinha tava aqui. Próxima. Olha lá. Onde é que foi parar? É bom, né? Valeu, Antônio. Tamo junto. Ó o DJ, rapaz. E ele tem bom gosto. E ele tem bom gosto. Só que é equipamento bom, olha lá. Tá achando o quê? Boa tarde, Nico. Manda um abraço especial para o Davi, que fez o primeiro mesversário dele. Ó o Davi, todo estiloso. Tá com a medalhinha que ele é um CR Cifrão? Né? Não é não, deve ser. Hã? É, tá estiloso. E o tema do mesversário é a mesma profissão que a do pai. Duvido vocês acertarem. Aí, ó. O pai dele é? O pai dele é? Jogador de vôlei? Jogador de vôlei, rapaz. É disc jockey. DJ? DJ. Aí sim, hein? Próxima! Oi, Nico. Boa tarde. Todos os dias eu assisto o seu programa. Manda um alô pra mim, Juliana Ribeiro de Almenara. Juliana Ribeiro de Almenara. Juliana? Seu nome é maravilhoso. É nome da minha filha, né? Eu tenho bom gosto pra colocar nome também. Fazer o quê? É a última. Daqui a pouco tem mais.